O ano começou com uma excelente notícia, a vacinação da população brasileira contra o coronavírus. Nesse primeiro momento, nem todos vão ser imunizados, mas só o fato do início do processo já traz muita esperança para todos nós. No programa Nossa Saúde de hoje, vamos saber quais vacinas estão sendo aplicadas no Brasil, como elas funcionam, quais os resultados esperados e quais são os próximos desafios. Tudo isso e muito mais a partir de agora. E a nossa entrevistada de hoje é a epidemiologista Alexandra Crispim Boing. Ela é professora do Departamento de Saúde da Universidade Federal de Santa Catarina e membro do Observatório Covid-19-BR. Doutora, é um prazer ele receber aqui na Nossa Saúde. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Também é um imenso prazer estar participando do programa e a gente poder conversar um pouquinho sobre a vacina nesse momento tão importante para o Brasil, para a nossa sociedade. O início da vacinação, a chegada de uma esperança para todos os brasileiros, para toda a população mundial. Certamente um assunto bastante relevante que traz aí muita esperança para todos nós. Para começar, quantas são as vacinas que estão sendo aplicadas hoje no Brasil e quais são elas? Então, hoje nós temos duas vacinas que foram aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que são a vacina da Coronavac, que é feita pelo Butantan, e a vacina da Oxford, que é feita pela AstraZeneca. Então, hoje, atualmente, são duas vacinas que estão aprovadas para o uso emergencial aqui no Brasil. Só para esclarecer, para que as pessoas em casa entendam, né? Como é que é o processo de desenvolvimento de uma vacina? Quais são as principais etapas? Assim, falando de uma forma mais resumida, né? Então, as pesquisas com as vacinas, elas envolvem algumas etapas que vão desde a fase pré-clínica até a chegada da fase clínica. Então, nessas etapas, a gente tem um momento que é uma pesquisa mais básica, que a gente vai identificar algumas propostas, se elas têm potencial para seguir, então, para uma fase clínica, que é essa fase que a gente já escutou bastante falar na mídia. Então, essas fases iniciais, que são pré-clínicas, elas geralmente são fases de laboratório, onde a gente vai observar o que realmente tem potencial para seguir para as fases seguintes. E nas fases clínicas, que é o que a gente tem um pouquinho mais conhecido, a gente tem três fases de pesquisa, tá? Uma primeira fase, que a gente tem o objetivo só de realmente é checar a segurança desse imunizante, dessa vacina, para ver se realmente tem uma possibilidade de resposta imunológica. Então, geralmente, a gente faz com um grupo muito reduzido de pessoas, em torno de 20 a 80 pessoas, e a gente começa a ver essa questão da segurança. Por isso que nessa fase 1, a gente acaba trabalhando com um número muito pequeno de pessoas, né? Porque a gente tem uma preocupação com essa questão da segurança, então a gente precisa avaliar. E dando resultado positivo, a gente pode, então, dar prosseguimento para a pesquisa, e aí seguir para a fase 2, que é onde a gente já trabalha com centenas de pessoas, e a gente já tem o objetivo de ver realmente um pouco da questão da eficácia, e a gente trabalha com um número maior de pessoas, para ver como que isso começa a se comportar, e até dividindo já elas em grupos, né? Então, a gente já começa a falar da questão do placebo, né? Que é aquela substância que é administrada, que ela não tem nenhum efeito, mas que é possível com ela começar a comparar os grupos. E na fase 3, que é a fase, acho que está todo mundo acompanhando bastante, conhecendo bastante, que é aquela fase em que a gente divide os dois grupos, então eu tenho um grupo que é vacinado realmente com imunizante, e um outro grupo que recebe o placebo. E a partir disso a gente vai acompanhando. Então é nessa fase realmente em que a gente vê a resposta do organismo, para ver se realmente aquela vacina funciona, se aquela vacina é eficaz, e a gente começa a comparar os resultados. Então é só depois dessa fase 3, quando a gente analisa os resultados, é que a gente pode dar segmento para aprovação nos órgãos regulatórios, que foi o que aconteceu com a Coronavac e com a AstraZeneca, que foram aprovadas pela Anvisa. E a partir daí se inicia todo o processo de fabricação da vacina, já em maior escala, a gente já começa a realizar a distribuição, a aplicação na população, mas é importante lembrar que a fase clínica tem quatro fases, e não só três. Então a gente passou pela fase 3, e a gente inicia então a partir da aplicação do imunizante, a gente começa então a fase 4, que é a fase que é considerada depois de aprovada a vacina, e a gente faz o que? O monitoramento. A gente segue em constante avaliação, observando o que vai acontecer com essa resposta a partir do momento que ela é administrada por toda a população. Então é o que a gente chama da fase 4, é a fase pós-comercialização, onde um grande número de pessoas começa a utilizar essa vacina. Doutora, pelo que você falou aí, normalmente é um processo longo, a gente teve vacinas aí que demoraram décadas para ficarem prontas, e a vacina contra o coronavírus levou menos de um ano para ser desenvolvida. Como é que foi possível isso? Então, realmente, o estudo de novos medicamentos, novas vacinas, no caso das vacinas, pode demorar muitos anos, décadas como tu falaste, mas no caso da vacina contra a Covid, esse processo realmente foi extremamente rápido, porque a partir do vírus e desenvolvimento, a gente realmente teve menos de um ano para esse processo inteiro. Importante é destacar que, apesar dessa rapidez, nenhuma etapa foi pulada. A gente teve um rigor científico que foi mantido, essa agilidade, ela aconteceu realmente, e foi possível, porque a gente teve uma existência de pesquisas que foram anteriores, pesquisas que estavam já em estágios avançados, principalmente porque a gente teve algumas epidemias de outras doenças causadas por outras versões do coronavírus, que fizeram com que a gente tivesse essa rapidez. E também a gente acabou utilizando novas tecnologias, teve um volume de investimento muito grande também, financeiro, tanto do setor público como do setor privado, a gente teve muita cooperação técnica internacional, então essa questão das fases clínicas, sobretudo a fase 3, acabou ocorrendo com essas vacinas candidatas de maneira muito rápida. Até a questão da localização, a aplicação, os testes, os locais que foram escolhidos para que ocorresse os testes das vacinas, também fez com que isso fosse feito de maneira mais rápida, porque foram escolhidos também locais onde a incidência da doença era maior, tanto que a gente pode perceber que no Brasil também, a gente teve algumas vacinas, sendo aplicadas na fase 3. Por quê? Porque aqui o país tem uma grande quantidade de casos, a gente está com uma epidemia descontrolada, e faz com que isso ajude também no processo da pesquisa. Para ter uma ideia dessa rapidez, os dados agora de janeiro, da Organização Mundial de Saúde, a gente tem cerca de 170 candidatas a vacinas em fase pré-clínica, e mais de 60 vacinas que estão em fase clínica. Então, realmente, isso é um efeito histórico nesse curto espaço, é um efeito histórico para a ciência, e faz com que a gente consiga superar o obstáculo e conseguir vencer, enfrentar essa epidemia por meio das vacinas. Sim. Então, a população pode ficar tranquila, que os cientistas não pularam, não, nenhuma etapa, a vacina é totalmente segura. Não é? Isso mesmo. A vacina, ela é segura, ela é eficaz, e a população pode ficar segura, e quando chegar o seu momento de vacinação, deve se vacinar. Isso. Na verdade, nesse primeiro momento, nem todas as pessoas vão ser imunizadas, porque ainda não há vacina para todo mundo, não há vacina suficiente, né? Então, foram escolhidos alguns grupos prioritários. Você pode lembrar para a gente quais são esses grupos? Sim. O Ministério da Saúde lançou um plano nacional de imunização, e com isso ela estabelece alguns grupos prioritários. É importante lembrar que a vacina, ela pode ser administrada na população que foi testada e aprovada pela Anvisa, né? Então, assim, por exemplo, crianças menores de 18 anos, grávidas, lactantes, são pessoas que ainda não poderão tomar as vacinas porque a gente não tem estudos para esses grupos. Mas para os grupos que a gente tem estudo no qual a vacina foi aprovada, a gente tem um critério de prioridade que é definido pelo Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde, inicialmente, tinha lançado um plano com quatro fases, né, de vacinação, com os grupos prioritários, e recentemente fez uma atualização para três fases. Então, numa primeira fase, a gente vai trabalhar com os trabalhadores da saúde e os idosos que têm a partir de 75 anos, e também as pessoas com 60 anos ou mais que vivem naquelas instituições de longa permanência, tipo o asilo, instituição psiquiatra. Já na fase dois, são as pessoas de 60 a 74 anos. E na fase três, a gente vai trabalhar com as pessoas que têm comorbidades. Então, hipertensão arterial, doença pulmonar, doença renal, doença cardiovascular, né, indivíduos transplantados, pessoas com câncer, com obesidade, com diabetes. Então, alguns conjuntos, né, de comorbidades, então, fazem parte da fase três. E a partir do momento que a gente conseguir, então, imunizar esses grupos, a gente vai seguir, então, para a população geral. E essas recomendações que foram lançadas no Plano Nacional de Imunização, de Vacinação, do Ministério da Saúde, é uma recomendação, então, para que os municípios também possam se organizar nesse processo. Doutora Alexandra, e quanto por cento da população deve ser vacinada para que a gente atinja uma imunidade coletiva? Então, é importante lembrar que a vacinação, ela é uma estratégia coletiva. Então, apesar das pessoas se vacinarem e terem uma proteção individual, ela vai funcionar realmente quando a gente tiver, né, uma imunidade coletiva. E, para isso, a gente vai precisar vacinar em torno de 75% a 80% da população, para a gente conseguir essa imunidade de rebanho. Ou seja, conseguir que a doença, o número de casos, ele chegue a um nível endêmico, onde a gente consegue realmente controlar a epidemia. No entanto, esse número entre 75% e 80% da população, a gente não tem uma definição exata desse percentual necessário, porque a gente também precisa saber, a partir do momento que a gente tem uma vacinação em massa, como essa eficácia vai se comportar, né? Mas, a princípio, o que todos os pesquisadores estão definindo é que a gente consiga chegar nessa imunidade de rebanho, chegando, então, num percentual de cobertura vacinal em torno de 75% a 80% da população. Maravilha. A gente faz agora uma pequena pausa, vamos para um intervalo, e na sequência a gente volta com muito mais informações para você. Não saia daí! Estamos de volta com o Nossa Saúde e a gente continua aqui o nosso bate-papo falando hoje sobre vacinação contra o coronavírus. Doutora Alexandra, como é que essas vacinas que estão sendo aplicadas hoje no Brasil, como é que elas funcionam exatamente? Então, no Brasil a gente tem, então, a Coronavac e a AstraZeneca, a Coronavac, ela usa um vírus que é inativado, ou seja, que é um vírus morto, que é incapaz de gerar a doença, mas que faz com que o sistema imunológico consiga identificar esse invasor, identificar o vírus e, a partir dele, então, fazer uma defesa, o organismo consegue responder fazendo uma defesa. Em relação a essa vacina, como ela é de um vírus inativado, as pessoas também podem ficar tranquilas, que elas não vão adoecer por tomar a vacina, mas o organismo vai ser capaz de fazer essa resposta imunológica. E para ter uma ideia, a gente toma outras vacinas de vírus inativado, como, por exemplo, a vacina da gripe. Então, é uma coisa bem comum, uma tecnologia bem antiga que a gente está bem seguro em relação a ela. e a Coronavac, nessas pesquisas, ela apresentou uma eficácia global de torno de 50,4%. Então, o que isso quer dizer? Então, as pessoas vacinadas, elas vão ter 50% menos chance de adoecer, evoluindo para casos mais sérios, mais graves. Então, isso vai fazer com que a gente diminua, o número de pessoas que precisam de hospitalização, pessoas que chegam, que vão acabar evoluindo para óbito, isso tudo vai diminuir a partir do momento que a gente tiver um controle da epidemia com o maior número de pessoas vacinadas. Então, ela é muito segura e eficaz e vai evitar, então, esse agravamento da doença na população. E teve uma dúvida, acho que um ruído muito grande com as apresentações, com os resultados da eficácia e as pessoas ficaram muito preocupadas com uma eficácia de 50,4%. E é importante a gente, em termos de comparação, a gente ter uma ideia que a gente tem várias vacinas que elas têm em torno desse percentual de eficácia, né? Então, vacinas como o ABCG, o Rotavírus, Coqueluche, inclusive até a vacina da gripe que a gente tem que fazer algumas atualizações anuais, muitos anos a gente tem uma eficácia em torno de 40%, mas mesmo assim ela é capaz de reduzir a mortalidade. Então, isso é muito importante para a gente. Já a vacina da AstraZeneca, ela é baseada no adenovírus, né? Então, que é um vírus que causa problema respiratório, como um resfriado. Então, é o adenovírus enfraquecido e a partir disso ele consegue produzir umas espículas que a gente chama na proteína do vírus que vai fazer com que tenha uma indução, uma resposta imune que vai acabar preparando, então, o nosso sistema imunológico para que, se a doença a gente for infectado, o corpo vai conseguir responder. E a eficácia da AstraZeneca, ela ficou em torno de 70%. Então, é importante destacar que tanto o Coronavac como a AstraZeneca na Oxford, ela não impede que as pessoas fiquem doentes, mas ela protege na evolução desse quadro. Então, isso é um ponto muito importante em relação às vacinas. Então, é a partir delas que a gente vai conseguir realmente vencer a epidemia. E são duas doses, todas as duas, né? Isso. Tanto a Coronavac como a AstraZeneca, nós precisamos de duas vacinas para conseguir o resultado melhor. Então, os estudos foram feitos com duas doses. Então, a primeira dose, ela é aplicada. No caso da Coronavac, em torno de 14 a 28 dias, a segunda dose deve ser aplicada nesse intervalo. E já a vacina da AstraZeneca, a gente tem um tempo um pouco maior, né? Que chega até a 12 semanas. Doutora, eu tinha que fazer aqui agora uma pausa. Nós falamos no primeiro bloco sobre os grupos prioritários, né? Entre eles, os profissionais da saúde. O Hospital Universitário aqui de Florianópolis já começou a vacinação dos seus profissionais e a gente vai ver como é que está funcionando isso. Dá só uma olhada. Os trabalhadores da Unidade de Tratamento Intensivo foram os primeiros a receber a vacina. O objetivo da instituição é vacinar todos os profissionais que atuam no HU. Mas, por enquanto, não há um cronograma definido, já que a vacina acontece conforme são liberadas as doses pela Secretaria de Saúde de Florianópolis. A Juliana, que é fisioterapeuta, já foi vacinada e ela conta que o sentimento entre os colegas é de esperança. A gente ficou muito contente, muito feliz e, na verdade, acho que a emoção, o sentimento que a gente teve foi esperança de que a gente possa, então, começar a pensar que essa pandemia vai ter um fim, né? Então, justamente, acabou começando pelos profissionais da linha de frente para que a gente possa, então, nos sentir um pouco mais fortalecidos para cuidar, continuar na luta dos cuidados desses pacientes. O sofrimento, as angústias, o trabalho é muito pesado, né? Então, os pacientes sofrem, a equipe sofre, as famílias sofrem. Então, eu acho que a vinda dessa vacina nos trouxe, assim, um pouco mais de esperança e de nos sentir, assim, um sentimento que eu me sinto, assim, protegida um pouco mais para continuar, então, no cuidado às pacientes. É isso que a gente sente, né? Esperança e proteção também ao mesmo tempo para que a gente continue na luta, né? A gente viu aí na reportagem, né, doutora? A Juliana fala muito na questão de esperança, né? E aí, eu lhe pergunto, a gente pode ter a esperança de que logo o Brasil vai ter também a vacina feita aqui dentro do país? Sim, apesar, realmente, a gente tem essa esperança, né? Apesar dos grandes desafios, a gente tem várias fortalezas. A gente tem que lembrar do nosso sistema único de saúde, a gente tem o Programa Nacional de Imunização, que é reconhecido internacionalmente pela sua excelência, né? Então, os programas de saúde pública que são, que é mais bem sucedido, a gente tem essa expertise, o que acaba ajudando em todo o processo. Então, com as instituições públicas também, como tu colocaste, o Butantan, a Fiocruz, vão começar a produzir a vacina que vai fazer com que o Brasil realmente tenha uma autonomia e não fique mais na dependência direta dos produtores. Então, isso mostra que a gente tem, sim, boas perspectivas e possibilidades, né, num futuro muito próximo. Ah, que boa notícia. E, rapidamente, qual é a expectativa, né, quando que toda a população brasileira deve, enfim, estar vacinada? Então, segundo as informações do Ministério da Saúde, é provável que a população brasileira esteja vacinada entre o final do ano de 2021 até o primeiro trimestre de 2022, né, que a gente consiga atingir, então, essa imunidade coletiva. Então, isso é muito importante destacar que, apesar da vacinação já ter iniciado, a pandemia ainda não acabou. Então, a gente vai precisar se cuidar, a gente vai precisar também participar junto com o poder público em ações, a gente precisa evitar aglomeração, a gente precisa manter distanciamento físico, evitar espaço fechado, sem ventilação, é necessário manter a etiqueta respiratória e a gente vai precisar ainda utilizar as máscaras. Então, o nosso comportamento junto com as ações e medidas mais restritivas do poder público são fundamentais para a gente possa realmente enfrentar e ter sucesso no controle da pandemia. É só reforçando, mesmo quem está recebendo a vacina, né, todas essas pessoas precisam manter os cuidados, seja de higiene, seja usar máscara e distanciamento. Só reforçando, é isso, né, doutora Alexandra? Isso mesmo, Rafaela, a vacina não impede que você não tenha a doença, né, ela vai impedir que você tenha, então, um agravamento, né, impeça que você tenha um agravamento da doença. No entanto, os estudos ainda não indicam que as pessoas vacinadas não conseguem transmitir a doença para uma outra pessoa. por isso que todo mundo mesmo vacinado vai ter que se cuidar para se proteger e também para proteger o próximo. É isso aí. Para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, estamos vendo que novas variantes do coronavírus estão aparecendo e eu queria saber qual o impacto dessas mutações no combate à epidemia. Então, as novas mutações, elas começaram a ocorrer, a gente tem registrado três tipos de mutações, né, essas mutações, elas são a mutação do Reino Unido, a mutação da África do Sul e agora uma variante que é a variante amazônica. Então, essas mutações, elas têm um impacto importante, né, no número de casos, existem já indícios que essas mutações, elas são mais transmissíveis e ainda existe uma preocupação em relação às variantes que está relacionada à questão da reinfecção e também à questão da eficácia das vacinas. Então, por isso, é muito importante que a vacinação, ela ocorra em massa e de forma muito rápida. Por quê? Para que a gente não tenha mais mutações. Porque é muito esperado que o vírus, que ocorra mutações no vírus, né, o processo realmente. Então, quanto mais tempo a gente deixar esse vírus circulando, quanto mais transmissão a gente tiver, mais chance de mutações a gente pode ter. Para finalizar, uma mensagem, então, para os nossos telespectadores, por favor, doutora Alexandra. Então, é importante lembrar que a vacinação é uma estratégia coletiva, então nós precisamos vacinar. Quando chegar a sua vez, vacine-se. As vacinas são seguras, são eficazes e é o nosso caminho para que a gente possa voltar à normalidade o mais breve possível. Não há o que temer, né, pelo contrário. Doutora Alexandra, muito obrigada pela participação aqui na nossa saúde por trazer tantas informações importantes aí para os nossos telespectadores. Muito obrigada, foi um prazer participar com vocês hoje sobre a questão das vacinas e fico à disposição para o que vocês precisarem, a universidade, o departamento de saúde pública está sempre à disposição para ajudar nesse processo de disseminação de informação. Muito, muito obrigada e até uma próxima com certeza. Grande abraço. E assim a nossa saúde vai encerrando a você. Obrigada pela audiência, até uma próxima. e até uma próxima.